Os outros jogos em casa são Atlético Mineiro e Juventude. A diferença para o Inter é dois pontos. Se o São Paulo vence o Bragantino e o Inter empata com o Vasco em São Januário, o São Paulo ultrapassa o Inter no número de vitórias. Ficaria quatro rodadas à frente do Inter, que também tem uma tabela difícil. O Inter joga contra o Botafogo, joga contra o Flamengo, joga contra o Fortaleza. Mas o São Paulo dependeria muito desse jogo, para botar uma pressão para o Inter no jogo da quinta-feira contra o Vasco. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto